A comissão especial formada para criar o Memorial do Legislativo se reuniu nesta terça-feira, 26 de abril. O grupo apresentou as ideias do conteúdo audiovisual para o representante da empresa que poderá ser escolhida para produzir os vídeos. A proposta é que o memorial seja temático, acessível para todos os cidadãos e composto por materiais institucionais com a história do Legislativo, o processo de criação dos projetos de lei e uma área interativa com conteúdos produzidos na Câmara ao longo dos anos, envolvendo os temas de diversidade, participação popular e cultura e educação.